Música São uma da manhã de quinta para sexta-feira Depois do carnaval, quarta-feira de cinzas a gente não abriu Então hoje mais cedo, quinta-feira foi o nosso primeiro dia de volta ao trabalho O movimento ainda mais paradinho, que a galera ainda está aí em ritmo de bloco, em ritmo de festa Mas eu já tinha tatuagem marcada hoje O Vitor que já fez uma porrada de tatuagem comigo Ele fez aquela pin-up no ombro, fez o Darth Vader, fez um raiozinho Fez várias, ele voltou, ele está fechando o antebraço dele com vários flashes Ele voltou para fazer mais dois hoje E como ele não tinha horário mais cedo, ele chegou um pouquinho tarde O horário que ele tinha marcado era às cinco E até a gente criar o desenho e começar a tatuar, demorou aí algumas horas Então por isso que a gente está saindo tarde hoje Já estava planejado Era o que dava para fazer com a disponibilidade de horário dele Então a gente, né, dá um jeito O que não pode é ficar sem tatuar Então o Vitor hoje, ele veio fazer duas tatuagens com temas nerds Uma em homenagem ao McCree de Overwatch O estoleiro lá, cowboy Ele queria fazer em old school uma caveira com os detalhes dele, né Uma espécie de poncho, né, que ele usa, como se fosse, né, aquele lenço do cowboy O chapéu e um charutão nessa pegada old school, né, com as cores do personagem e tudo mais Esse foi um que a gente trabalhou, demorou um pouco para achar o estilo da caveira Os detalhes para parecer que ele estava ali sorrindo Para remeter ao símbolo também do personagem, que é uma caveira estilizada Enfim, foi esse do McCree, do Overwatch E um Gengar, um Pokémon Gengar Que eu já tatuei duas vezes, já fiz duas vezes uma tatuagem do Gengar Dois desenhos diferentes E hoje foi o terceiro Ele criou um Gengar voando com uma lua atrás Então a gente criou uma ideia aí como se ele estivesse sendo iluminado pela luz da lua no fundo E aí esse efeito do amarelado, da luz da lua, dá um contraste do caralho com o roxo, né São cores complementares Então elas funcionam muito bem juntas O amarelo deu, porra, uma realçada do caralho Um contraste com o roxo, ficou muito maneiro Mas hoje é um dia muito especial Porque, além de fazer essas tatuagens, eu estreei minha máquina nova Ela chegou hoje E eu já corri para deixar ela toda prontinha, arredoadinha Para poder inaugurar, para poder experimentar ela já na pele do Victor Nessas tatuagens que ele ia fazer Que eu estava ansiosíssimo para botar para rodar essa máquina É essa belezura aqui Uma Stingray X2, segunda geração da Stingray A máquina em si é só essa parte dourada, né Ela está com um grip que eu comprei Que é um grip adaptador para cartucho Então, novidade dupla Além de estrear essa máquina nova Que é uma maravilha Eu estreei o uso de cartucho Que agora eu provavelmente vou começar a adotar para todas as minhas tatuagens Essa máquina dela pode ser usada nos dois Esse grip aqui, ele é um adaptador para cartucho Ele não é um grip comum Ele tem aqui um encaixe para cartucho E um sisteminha aqui que faz com que qualquer máquina, entre aspas Possa ser usada com cartucho Para quem não sabe, cartucho é um novo sistema Um sistema mais moderno Que já tem sendo usado aí há algum tempo Lá na Europa, já está um pouco mais no ouvido Que em vez da agulha tradicional com a haste inteira Que vem até a ponta São só umas pontinhas que você pluga na ponta do grip Então você tem a facilidade de poder trocar de agulha Só plugando e desplugando a ponta E isso dá uma flexibilidade enorme ao trabalho Uma máquina como essa, rotativa, que serve para tudo Ela é muito boa e é potente Eu posso usar só ela Só preciso de uma máquina boa E aí, uma infinidade de cartuchos à minha disposição Que eu posso trocar e botar Não preciso ficar trocando de máquina Ou pior, parando e trocando de agulha dentro da máquina Que dá um trabalho da porra E fragmenta o trabalho A gente começa por causa dessa necessidade A pensar em Ah, vou terminar tudo com uma agulha Agora vou terminar tudo com outra Um cartucho não tem isso Eu posso, porra, fazer um traço aqui Trocar a ponta, fazer um outro troço mais fino Trocar a ponta, fazer uma pinturinha E aí o trabalho flui mais À medida em que eu não preciso ficar compartimentalizando ele Cara, foi amor à primeira vista Eu estou apaixonadíssimo por essa máquina Eu já estava namorando ela há um tempo Troquei ideia com o Nelsinha Que já teve uma que gosta pra caralho Que também é outro viciado em gadgets E estuda, conhece bem os equipamentos Estava ansioso, muito ansioso para ela chegar E não deixou a desejar Assim, eu não sei nem o que dizer Nem como explicar a diferença Óbvio que, porra, a diferença maior é um tatuador Você tem que saber usar a máquina Você tem que saber tatuar Não adianta Mas o equipamento, ele ajuda muito Ele faz diferença Eu me senti fazendo uma analogia aí Como se eu estivesse parando de usar um Fusca Que seria uma máquina de bobina Ou, sei lá, um Golzinho Seria uma máquina rotativa mais vagabundinha Enfim, deixando de usar um carro Com marcha normal Com geração dura E pegando um carro desses ultramodernos Com geração hidráulica Direção elétrica, automático Enfim, ela é muito macia Ela flui muito, ela faz tudo de uma maneira muito precisa A batida dela é muito precisa Ela é muito estável Ela é muito silenciosa Você sente que há um trabalho de engenharia Que justifica o preço dela Porque ela não é barata Não é barata mesmo Foi um puto investimento E junto com esse adaptador O gripezinho regulável para cartucho Cara, é isso Vai ser uma nova fase No primeiro traço Eu já senti uma diferença Uma melhoria Na qualidade técnica do meu trabalho Então eu estou muito ansioso Pelas próximas tatuagens Com essa Stingray novinha Aqui em folha para vocês Depois eu vou fazer um vídeo com calma Agora eu estou um pouco eufórico Eu vou fazer um vídeo falando sobre a máquina Fazendo uma review Bem feita Própria para isso Então Vai ter provavelmente Um vídeo de review dessa maquininha É isso Tudo é certo Esse sábado tem mais tatua Amanhã eu não sei Se vai rolar nada Não tem nada marcado Pode ser que aconteça E esse sábado tem mais tatua Então Apesar desse vídeo Valeu ficar um pouco curtinho Sem muita coisa A princípio eu ainda mostro mais para vocês Valeu galera Hoje é sábado São 10 horas da noite Eu já estou em casa Cheguei já tem um tempo Só eu consegui parar agora para gravar Hoje quem foi tatuar comigo lá no estúdio Foi a Raíssa Que já fez uma tatuagem comigo Ela tem no ombro Aquela arte da garota Grafitando Pichando um muro Com o céu de aurora boreal No estilo de Van Gogh Um estilo impressionista E aí dessa vez a Raíssa voltou com o Pedro Um amigo dela Que eles fazem parte de um grupo De RPG Que fazem streaming No Twitch e tal Inclusive para eles que eu fiz Esse último trabalho Do concept art Dos personagens RPG Que eu falei nos últimos vídeos Aqui do canal E ela foi lá com esse amigo Com o Pedro Para eles fazerem uma tatuagem Juntos Então eu tatuei ela E o Vitor lá do estúdio Vitor Lima Tatuou o Pedro As tatuagens deles eram um pouquinho diferentes Mas sobre o mesmo tema As duas tinham um elemento em comum Que era um símbolo E esse é o símbolo do grupo deles De RPG Que é o Dragões do Sol Negro Foi criado por um outro membro Do grupo deles Um amigo em comum Enfim E eles vieram para fazer Essa tatuagem juntos O símbolo é como se fosse uma pecinha de xadrez Do cavalo Só que em vez da cara do cavalo É uma cara de dragão Assim Uma cabeça de dragão É um símbolo bem simplesinho Bem bacana E eles queriam fazer De alguma forma mais estilizada Cada um assim Para o seu gosto mais pessoal Então o Pedro Que tatuou com o Vitor Ele fez um D20 Com o símbolo Atrás Composto D20 Assombreado Ele estava até grandinho Na panturrilha E eu tatuei na Raíssa Uma espécie de bracelete Com padrões geométricos Assim Ela queria uma coisa Bastante colorida Com padrões Que formassem Essa espécie de bracelete Meio que dando uma circulada Ali no braço No caso a gente não fez Dando a volta completa Mas dando uma meia volta Então só a parte Principal dele Que era bem aqui Assim na parte do antebraço E aí Nessa parte principal Ficava ali o símbolo do dragão Com uma moldura hexagonal E aí Usando esse padrão hexagonal Eu criei Uma continuidade Assim ao longo do braço Com uma variedade de cores E tal Um projeto um pouco diferente Do tipo de tatuagem Que eu faço Eu fiz ele direto No Illustrator Que é um programa De vetorização Pra trabalhar Com essas formas geométricas De uma forma Um pouco mais fácil Não costumo fazer Tanto tatuagem geométrica Com padrões Nesse estilo Foi um desafio bacana Foi bem divertido De fazer Eu gostei bastante Do resultado Que ela queima Uma coisa com as cores Bem vivas Assim né Bem chamativo Acho que a gente conseguiu Alcançar esse objetivo Então duas tatuzinhas Não tão complicadas Apesar de que a dela Por ser geométrica Deu um trabalhinho Toda tatuagem geométrica É mais chatinha né Linhas exatas Linhas retas Qualquer Fica muito evidente Então o cuidado Tem que ser redobrado Mas é isso O dia hoje Foram essas duas tatuas Bom e bom Como a semana Começou a esquentar Depois do final do carnaval Uma semana que a gente Já tamo aí Com tudo a todo vapor De novo Mostrando mais novidades Pra vocês Beleza? Valeu galera Se você gostou desse vídeo E quer ver outros Como esse Se inscreve aqui no canal É só clicar nesse logo redondo Que tá aí na tela Dá um like no vídeo Que é muito importante Compartilha com outras pessoas Que você acha Que também vão gostar Comenta aqui embaixo Pra gente poder trocar ideia E por último Dá uma olhada Nesses dois vídeos Sugeridos aqui na tela Pode ser que você também goste